Música Não estou adorando, não tenho que fazer tradição e gravatar, tem que acontecer e vai ser maravilhoso E hoje vai servir muito, e hoje vai frevar muito, ah com certeza, sem dúvida nenhuma, eu adoro Música Música E a expectativa, que deu as suas expectativas hoje? Com certeza, um abraço, 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 um abraço E a gente está muito feliz, e a expectativa é uma nova, com certeza, sem dúvida, um abraço Hoje é só alegria Música 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 Música